Fala galerinha, beleza mano? De quem fala? Eu apliquei a minha transana pra vocês Um mais um vídeo Hoje galerinha, tô dando pro canal Um mais de um like Gente, hoje mano Eu vou dizer uma coisa que nem queria Falar pra vocês Que eu acho que vocês não iam acreditar Vocês não iam acreditar Mas gente, mano Se tu ver o que eu vou falar agora O que eu vou fazer agora também Eu não sei né Se vai dar pra não fazer direito Mas, gente, olha só Eu vou ver se eu consigo Deixa eu ver Apoiar, né? Porque eu não tenho tripé nenhum ainda Nenhum, nenhum, nenhum Eu vou tentar inventar um hoje Tentar inventar um hoje, né? E beleza, mano Olha só Olha só Olha onde eu tô Olha onde eu tô primeiro Nessa área agora, né? Nesse momento Mas, gente, olha só Pronto, cheguei aqui, velho Mas, gente, já vai deixando Um like aqui no vídeo Se inscreve no canal aqui embaixo Que é muito importante mesmo E, galerinha Também vai deixando nos comentários aí O que nós podemos fazer O que nós podemos fazer Porque tá muito sério Tá difícil Tá difícil E também, mano Eu vou ensinar, né? Como Eu vou fazer uma nova série também, né? Uma nova série também, né? Muito, muito, muito legal Muito legal também, tá bom, gente? Não se esqueça Vai deixando muito o like no vídeo E se inscreve no canal também Beleza? Porque tá, sério Tá muito difícil mesmo Tá muito difícil Tá difícil? Tá Tá muito, é muito Muito, velho Sério Olha onde eu estou Sério, o cara viu, velho Que choroca Sério, o cara viu, mano Sério, o cara viu Ainda bem que o cara não percebeu Que eu tava gravando, né? Vamos lá, vamos lá Vamos embora Espera aí Quando chegar lá eu te aviso Beleza, mano Já cheguei aqui já Tá E, mano Não vai dar pra me mostrar Eu vou mostrar só um pedacinho Desse poder que eu tenho Né? Que ninguém pode ver Sério, não Ninguém pode ver Ninguém Depois eu vou mostrar Alguns poderes também Que eu também tenho, né? Sério Eu não queria mostrar Mas eu tenho, velho Sério Não tenho Eu tenho poder ainda, velho De... Olha só Eu vou ser entre nós Eu tenho poder de formiga De formiga É isso mesmo É porque eu tô com vergonha Porque eu tô passando tudo Eu era pessoa aqui Ok Olha, eu vou te mostrar um pedacinho 2, 2, 1 E... Agora Ah, não Esqueci, velho Nossa Esqueci pra vocês, velho E eu não tenho mais poder de formiga Hum, caraca Vai ser difícil agora, hein Eu também não posso encolher aqui agora Que minha vó Que minha vó me chama E vai ser difícil, velho É porque eu vou ter que buscar O comprimidozinho Que é o comprimidozinho Que me fazem Encolher Encolher É, encolher Então, gente Falou Então, Larinha De gostar mesmo Deixa muito like No vídeo E se inscreve no canal Aqui embaixo Será que é muito potente mesmo Belezinha, mano Então, Larinha Falou, valeu E, Larinha Tchau Fui Valeu Vamos lá, né Vamos acabar com o vídeo aqui logo, né Sem querer Então, Larinha Falou Falou Valeu E, Larinha Tchau Fui